Aqui, mais um vídeo, eu vou limpar aqui a casa agora pra vocês, aí, gente, então já vão deixando o like aí de vocês, tá? Tô aqui. Tchau, tchau. 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 Olha só, a vela pode colocar a minha mãe aqui. Estou com o cara agora, mas eu vou tirar a minha mãe. Eu sigo muito. Não. Tá cabelo. Não tá cabelo, podem falar comigo. Boa! 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 Bebe, 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 bebe. Vamos lá. 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 E isso ficou bem pior. Porque tá molhada e falta só secar. Para agora que eu não faço segredo. Para agora que você é feio. O que você é feio é feio. O que você é feio é feio. O que você é feio é feio. Tá bem escura a imagem. O que você é feio é feio. Gente, a imagem parece que tá bem escura. Tá bom. O que você é feio é feio é feio. O que você é feio é feio é feio. O que você é feio é feio é feio é feio. O que você é feio é feio é feio é feio. O que você é feio é feio é feio é feio. O que você é feio é feio é feio é feio. O que você é feio é feio é feio. E aí, eu te convido. Mas o Henrique também me envolvendo. E aí, eu te convido. 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 Aqui, eu te convido. E aí, 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 eu te convido. Eu te convido. E aí, 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 eu te convido.